Oi, pessoal. Estou aqui em Perus, uma região da cidade no extremo noroeste. Aqui existem muitos problemas que nosso governo, com Gilmar Tato, prefeito, vai lutar para resolver. O problema da regularização fundiária. Inúmeras e inúmeras vilas aqui ainda estão pendentes de regularização. O problema das inundações, que persiste aqui em Perus. A questão do transporte, linhas de ônibus que cheguem nos bairros mais distantes. E, principalmente, a gente precisa atender a juventude com propostas de lazer, de cultura, de esporte. Nossos governos investiram muito aqui em Perus. No período em que governamos, construímos os céus, construímos corredores de ônibus, faixas exclusivas e urbanizamos Perus. Agora, nós vamos fazer muito mais por essa área da cidade tão carente. Estamos com o povo de Perus.